Dos 50 municípios alagoanos aptos a receber recursos do Ministério do Turismo, apenas 28 vão fazer parte do mapa do turismo brasileiro. A falta de estrutura para receber os turistas foi um dos motivos que pesou na escolha. A cor do mar, a gastronomia, o artesanato, os atrativos em Alagoas são inúmeros. Os turistas têm muito o que aproveitar por aqui. Muito lindo aqui, muito lindo mesmo, bom para criança, um lugar bem maravilhoso. Me surpreendeu Maceió, que eu achei muito bacana, a orla está perfeita, com segurança, a gente pode andar tranquilamente, eu não senti falta de nada. Mas nem todas as cidades alagoanas estão preparadas para os visitantes. Este ano o Ministério do Turismo decidiu ser mais exigente. 50 municípios de Alagoas estão aptos a receber recursos federais, mas apenas 28 foram selecionados para fazer parte do mapa do turismo brasileiro. Logo após que o Ministério definiu esses 50 municípios, nós, do governo do Estado, fizemos algumas visitas às regiões turísticas, onde nós sensibilizamos os gestores públicos para que eles pudessem entregar uma documentação, alguns critérios também exigidos pelo Ministério do Turismo, e só 28 municípios entregaram essas evidências e aí sim, por isso eles estão no mapa turístico brasileiro de 2016. Então o Ministério observou o nível de maturidade desses municípios, para aí sim ele direcionar da melhor forma os recursos federais. Estamos na Barra de São Miguel, um dos destinos mais procurados aqui em Alagoas. Olha, esse mar dá uma vontade de ficar por aqui, né? Pois é, essa é uma das cidades que atendeu às exigências do governo federal e está no mapa do turismo brasileiro. É verdade, isso é uma preocupação que deve ter qualquer destino turista. Então no início do ano nós tivemos essa preocupação de mandar todos os documentos, via Secretaria de Turismo do Estado, para que a gente pudesse estar dentro desse quadro e dentro desse plano do Ministério do Turismo. A população do município é de cerca de 8 mil habitantes. Na alta temporada, chegam a passar por aqui 60 mil pessoas. Os turistas ficam encantados com as belezas naturais, mas percebem se a cidade tem estrutura ou não para recebê-los. A gestão da Barra sabe que precisa melhorar. Investimentos estão sendo feitos, como a reforma da Orla Marítima. Nós a partir de agora renovamos a nossa carteira, a nossa bandeira de qualificação, de qualidade e do reconhecimento ligado ao turismo. Marechal Deodoro, com a bela praia do francês e, logicamente, a capital alagoana, também fazem parte do mapa. Maceió é a cidade em Alagoas com maior estrutura para receber os visitantes. A próxima avaliação do Ministério do Turismo vai ser daqui a dois anos. Para a CDTUR, investir no setor só traz benefícios. A atividade turística mexe com 52 segmentos diferenciados, desde o artesanato, gastronomia, parte cultural. Então, assim, é um dos setores que movimenta bastante a economia local.